Fala tropa! Como previsto lá nos meus vídeos de banners, chegou hoje, agora aqui no domingo, a personagem Ticey. E a gente vai ver aqui como é que funciona o kit dela, se ela é boa ou não, e se vale a pena aí pegar ela. Primeira coisa que eu tenho que falar dela, ela é uma personagem tanque. Eu sempre falei aí nos vídeos, principalmente lá os mais antigos de guias, que a gente não tinha nenhum tanque bom no jogo, que valesse a pena você investir nele e usar nosso time, e essa aqui é completamente diferente, ela já é de longe a tanque mais forte do jogo, ela é bem forte aqui pelo que eu tava olhando. Eu vou mostrar aqui pra vocês, personagem tanque totalmente defensiva, focada em HP. Vocês podem ver aqui, ela é level 1, ela tem 6.650 de HP. Se você for comparar aqui com os outros tanques, por exemplo a Sheer, a diferença já é gigantesca. Ela tem quase 2.000 de HP a mais do que a Sheer, e também quase 2.000 a mais de HP do que a outra tanque aqui, a Yulia. Ela é do Stryzer, e como eu falei, ela tem o maior HP do jogo. O personagem já vem com os statuses muito fortes. Tá, vamos lá dar uma olhada no kit dela, começando pelo ataque básico. Ela usa lá o porrete dela, e dá 88% de dano físico a uma fileira única de inimigos, ou seja, ela vai bater em dois inimigos. Quando fala fileira única assim, é igual a Kiki, bate num personagem da frente e num de trás. E ignora aqui o dano, sinceramente galera, a gente vai ver ela é um personagem que você vai buildar completamente vida. Então ela não vai dar dano nenhum, mas ela é muito forte, então não interessa, ela não é um personagem focado em dar dano. E além dela bater assim na folheira, ela vai restaurar um desse Magic Hair. Que é um stack que vai ser muito importante aí pra habilidade dela. E cada stack de Magic Hair, ela vai ganhar 15% de esquiva, dodge rate. Isso pode destacar. Você vai ver que ela vai acumulando aí o Magic Hair aqui. E ela vai ter uma esquiva muito boa. Então além dela tancar, ela vai ficar segurando ali o dano do inimigo, só desviando mesmo. Vamos ver aqui a skill dela. Ela vai dar 179% de dano físico à fileira da frente dos inimigos, os três primeiros inimigos. E ela vai arrancar os stacks dela, ela vai consumir os stacks dela e vai transformar eles em clones. Vou mostrar isso aqui pra vocês. Esses clones, eles duram uma rodada. Dependendo de quantos Magic Hair você tiver, os clones vão fazer coisas diferentes. A gente vai ver aqui o que eles fazem. E obviamente aqui se ela morrer, se ela recuar aqui, os clones vão desaparecer. Porque é uma skill dela, eles somem se ela morrer. Aí tá dizendo aqui, se você consumir um cabelo, que ela vai gerar um clone ali em volta de cada personagem. O clone vai ter 15% da vida dela, o que é muito pouquinho. E quando ela, só ela, quando a Taisei tomar dano, o clone vai tancar ali o dano. Mas como o clone tem 15% só da vida dela, ele vai tancar muito pouquinho, né? 15% é muito pouco. E reparem aqui que as skills dela, ó, é tudo baseado no HP máximo dela, a vida máxima dela. Então você tem que buildar essa personagem com vida. Não inventa de botar 7 de ataque nela que ela vai ficar um lixo. Tem que ser com 7 de vida pra ela tancar bastante. E com 2 stacks, né, ela vai gerar 2 clones em volta dos seus aliados. E aqui já fica muito melhor. É, vale comentar que essa situação aqui dela ter 1 stack só é muito difícil de acontecer. Vocês vão ver porque na passiva dela. Ela consegue gerar tranquilamente esses stacks. Então essa situação aqui do 15%, que é bem ruimzinha com um stack só, é muito difícil dela acontecer. Você, geralmente, quando invocar, você vai ter no mínimo ali 2 stacks aí e já vai ficar maneiro. Porque os clones vão ter 50% da vida dela, o que é bastante, metade da vida dela. E agora, diferente de proteger só ela, ó. Quando ela ou os aliados próximos tomarem dano, o clone vai tancar o dano. Antes dos seus aliados tomarem dano, o clone vai dar uma segurada ali no dano até 50% da vida da Ticey. O que é ótimo. Aqui, eu peguei aqui o vídeo da ult dela pra mostrar pra vocês exatamente como é que vai funcionar. Aqui, ó. Ela lutou. Aqui, ela tinha 2 stacks. Por que que ela tinha 2 stacks? Porque cada um dos aliados próximos, reparem, são os aliados próximos. Ou seja, é os que estão do lado dela. E na frente aqui também. Então você sempre vai querer botar ela ou aqui atrás, porque ela protege ela e mais 3 posições. Ou você vai botar ela aqui na frente. De preferência, eu acho melhor você botar ela aqui na frente. Porque ela tem muita vida, ela é um personagem em tanque, e ela desvia bastante por causa dos stacks dela. Então ela aqui na frente eu acho que é a posição ideal. E por que que eu tô falando que ela tinha 2 stacks quando lutou? Porque tem 2 clones aqui defendendo cada um dos aliados próximos. Então é assim que vai funcionar. Ela cria os clones baseado em quantos stacks ela tem. E os clones só protegem os aliados próximos. Então você vai querer botar ela aqui ou aqui. E os seus personagens mais importantes, por exemplo, aqui ele botou a Aiken. Que é um DPS muito forte. E a Kuri, que é outro DPS muito forte. Ela quer proteger eles. Então você sempre vai querer botar ela numa posição estratégica. Pra proteger ali os seus melhores personagens. E ela protege muito bem. Porque como vocês viram ali, os buffs que ela dá de vida pro clone é absurdo. Eu vou mostrar ali com 3 stacks que é o limite. É quase a vida inteira dela, cara. Então ela vai tancar muito. Ela praticamente dá outra vida ali pros seus personagens. Tá. O limite dela aqui é que quando ela tem 3 stacks ou mais. Ela vai dar pro clone 75% da vida dela, mano. É basicamente uma outra vida ali pro seu personagem. Ainda mais que a própria Ticey tem muita vida. Então vai ajudar muito ali o seu time a sobreviver. Ela sim, eu consigo dizer que é um tanque que é muito útil pro time. Você protege 4 personagens, né? Ela e mais 3. Então é muito forte. E ela fica ainda mais forte aqui no 3 estrelas, né? Porque ela ganha esse poder roubado aqui. Que ela tem 50... Ela dá 50% de chance pros seus aliados protegidos ali. De desviar um ataque por 2 turnos, cara. Isso é muito forte. Então vai ser foda você enfrentar personagens... É... Players com a Tyson ali no PVP. Principalmente se for um cara muito caster. Porque aqui, ó... No final ali... Ela dá 100% de chance do cara desviar um ataque por 2 turnos. Então... O cara vai garantir ali que... Vários personagens dele não vão tomar dano durante um turno. Fora o clone ali vai tankar. O time dos caras vai ficar muito tank ali... Se o cara for pay to win com essa personagem. Isso aí. A passiva dela aqui no level 0 eu não entendi. Tá dizendo que ela começa a partida já com 2 hairs, né? Só que o stack dela não é hair. É magic hair. Então isso aqui não faz sentido. É meio que ela começa com 2 bagulho que não serve pra nada. E no início de cada round... Se ela tiver 3 ou mais stacks do magic hairs... Ela vai transformar eles em clones. Ou seja... Ela não precisa ultar... Pra usar os clones ali no seu time. O que é sensacional. E aqui no tier 6 fica bem mais roubado. Porque ela já começa a partida aqui com 3 stacks. Aqui você consegue ver que aqui é magic hair mesmo. É o stack dela. Diferente daqui que esse hair aqui. Que não faz sentido nenhum. Acho que isso aqui não serve pra nada. Então no tier 6 aqui ela já começa com 3 stacks. O que é ótimo porque ela já consegue imediatamente ativar os clones no início da luta. Por causa dessa passivinha aqui, ó. No início de cada round se ela tiver 3 ou mais stacks. Ela vai transformar eles em clones por 1 round. Então já começa aqui. Então imediatamente no início da luta ela ativa os clones. Já protege o seu time. O que é ótimo. Principalmente se você tiver como uma eye contra uma eye que ali que já vai chegar o tanto. Ela vai proteger legal ali o seu time. E ela ganha aqui uma passiva muito legal aqui. Se ela não tiver nenhum stack no final de 1 round. Ela vai imediatamente gerar um stack. Então a partir do momento ali que você gerar os clones. Que você consumir os stacks dela. Ela já vai estar gerando outro ali. Então essa passiva aqui vai ajudar ela a ganhar rapidamente ali os stacks. Fora o que você ganha no ataque básico. Por isso que eu falei que é muito difícil ela lutar com um stack só. Vai ser muito difícil o que vai acontecer por causa dessa passivinha aqui. Tu já vai ganhar um stack aqui. Imediatamente quando ela lutar. Aí no próximo round ela já dá um ataque básico. E até ela ganhar raiva de novo pra lutar. Você já tem mais do que um clone, tá ligado? Então é bem de boa e você conseguiu... Vai ser muito difícil você lutar com ela com um clone só. E também tem mais uma passivinha aqui. Que é a primeira vez que ela invocar os clones. Que vai ser no primeiro round, né? Porque ela vai ter 3 stacks. Ela vai aumentar a redução de dano do time em 10%. Ou seja, seu time vai ficar ainda mais tank. E ela vai aumentar o ataque também em 10% por 1 round. Isso aqui só vai acontecer infelizmente na primeira vez. Mas no primeiro turno vai adiantar bastante. Ela vai ser um personagem muito forte. Contra personagens que são extremamente roubados no primeiro turno. Como é o caso da Aiken. E algumas personagens aí que vão vir no futuro. Que já começam a luta aí lutando. Ela vai ser muito boa contra esse tipo de personagem. Então foi isso aí. O kit dela é muito forte. Ela se protege e mais 3 aliados. E dá aquela segurança ali. Para os seus carries, né? Seus suportes principais. Seus DPS principais ali ficarem bem protegidos. Ela faz a função dela muito bem. Além dela, como eu falei, já tem uns status muito altos ali. As skills dela são muito fortes. E a gente consegue ver nos links dela aqui. Que os links dela também são muito fáceis de conseguir. As alvas você consegue pegar lá naquele banner que tu fica roletando lá até 10 vezes. Que é da história. Aqui que você consegue pegar em baú. Então é isso aqui. Que é o principal. Que você ganha 25% de HP para ela. Que é muito importante. Você consegue pegar facilmente. A armadura aqui com a shield também é muito tranquila. Free range é mais HP. Que também é bem importante para ela. Também é muito fácil de conseguir. Não tem nenhum personagem limitado aqui, galera. São todos personagens do banner comum. E que você consegue comprar fragmentos dele. Então muito tranquilo de você pegar os links dela. Eu mesmo tenho quase todos. Só falta essa aqui da Neft. Eu já estou quase pegando a Neft também. Só comprando os fragmentos dela. Então ótimos links. Então personagem muito boa. Melhor tanque do jogo. Status ótimos. Kit fantástico. Para fechar o kit dela. Ainda tem uma passivinha aqui da facção dela. Ou ela aqui. Que eu ainda não peguei. Mas quando você pegar ela. Você vai ativar essa passiva da facção dela. O Summersault Cloud. Que é muito forte. É uma passiva que. Quando o clone dela chegar a zero de HP pela primeira vez. Ou seja ali. Quando o seu clone morrer. Ele protegendo um aliado ou ela. Ela vai ganhar um de raiva. O que é ótimo. Para ajudar ela a lutar de novo. E ela vai fazer com que o personagem inimigo. Que tenha o maior dano acumulado. Eu acho que isso daqui. Quer dizer que o personagem que tem menos vida. Que tomou uma maior quantidade de dano lá do outro time. Vai impedir ele de recuperar raiva por dois rounds. O que é muito bom cara. Principalmente isso aqui vai ser muito forte contra a boss. Você vai ficar dois rounds ali. Praticamente impedir o inimigo de fazer qualquer coisa. Cara. É muito forte. E passando aqui o level. Isso aqui demora muito para você desbloquear. Tem que dar os presentinhos ali. Mas vai ficando cada vez mais roubado. Porque vai dar ainda redução de dano. Mano. A personagem é muito boa aqui. Essa passiva aqui é muito forte também. E para fechar aqui. A arma de gacha dela. O Golden Cuddle. E a passiva dela é simplesmente horrorosa. Eu não recomendo você pegar essa arma de gacha jeito nenhum. Porque o que ela faz. Quando os clones expiram. Ou seja. Eles vão embora ali depois de um turno. Quando eles forem embora. Eles vão dar 75% do ataque dela. A todos os inimigos em dano físico. Galera. Como eu falei. Ela é um personagem tanque. Ela não vai dar dano. Eu acho que mesmo se você tentar buildar o set lá de ataque. Ela não vai dar dano. Porque os multiplicadores dela não são altos. E ela também não bate muitos inimigos. E eu falei para você buildar HP. Porque vai ajudar ali os clones a tankar ainda mais. Então não tem sentido a arma dela. Ser uma arma de dar dano cara. Num personagem tanque mano. E é baseado no ataque dela. Se pelo menos fosse baseado na vida dela. Ou alguma coisa assim. Ela nem tem muito ataque. Então eu achei que essa arma dela é uma porcaria. Não vejo nenhum motivo para você pegar ela. A não ser os status que são maiores né. Por ser uma arma dourada. E a arma do evento dela faz exatamente a mesma coisa. Só que com o multiplicador menor. Então por mim você pega aí a arma do evento mesmo. Que está muito de boa. Não vale nem um pouco a pena ao mover. Você pegar aquela arma de gacha ali. Então é isso aí. Eu já falei demais aqui. Eu acho que ela com certeza é um personagem que vale muito a pena. O kit dela é fantástico. A única parada que eu achei dela que é bem ruizinha. É essa parada aqui. Os clones dela só duram um round. Você vai ficar ali um round muito forte. Mas depois os clones dela vão embora. Então eu recomendo vocês fortemente. Se for usar ela num time. Você tem que usar ela num time. Ou com uma Aldrei. Ou com uma Lévia. Para você ficar acelerando ela. Para ela lutar o mais rápido possível. Quanto mais rápido ela lutar. Mais tempo o seu time passa protegido. Então você precisa de um personagem ali para acelerar ela. Lévia ou Aldrei por enquanto. Outra parada que é muito importante falar também. Como ela protege o time por um turno só. Que é a duração dos clones. Ela é uma personagem tanque. Ela não vai substituir um suporte defensivo de sobrevivência. Como é o caso da Tirarra, Plampan. Qualquer boneca que deschilde o HP. A partir do momento que acabar ali os clones dela. Que são extremamente fortes por um turno. Tu vai ficar fodido. Se você não tiver alguma coisa ali de backup para ajudar. Então a função dela é tanque mesmo. Ela não vai substituir um suporte de defesa. Ali do teu time com uma Tirarra. Outra parada aí que vocês tem que se preocupar. É que é quase certo. Que para quem viu lá meu vídeo de banho. A próxima personagem que vai chegar para a gente aqui no global. É a Iora, mano. E a Iora vai ser tipo a melhor DPS do jogo. Provavelmente de Dunyara. Inclusive eu acho que ela vai ser melhor do que a Aiken. Ela é uma personagem extremamente forte. Se você não tem a Aiken. E não tem muita gema. Eu acho que eu skiparia aqui a Ticey. E iria atrás lá da Iora. Que vai ser DPS monstruosa aí. Uma coisa que eu não posso deixar, galera. Falando se vale a pena ou não pegar a Ticey. É que eu falei bastante aqui que ela é muito boa. Melhor tanque do jogo. Mas eu mesmo não devo pegar ela. Eu continuo não achando que tanque é muito necessário no jogo. Beleza. Ela bloqueia ali por um turno e tal. Mas a minha Tirarra. Ou se você tiver algum personagem de defesa muito forte. Eu acho que já é o suficiente para proteger o time. Eu não acho que vale a pena você botar um personagem. Só para defender o time ali durante um turno ou outro. Porque ela não mantém. É por um turno só os clones dela. Então eu não acho que justifica. Ela é muito mais forte sim que os outros tanques. Mas eu ainda não continuo achando ela tão forte assim. Para eu pegar ela e botar ela no meu time. Mas é isso aí. Deixa o likezão aí para nós. Tamo junto. Até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.